Há praticamente 10 dias para o exame do Enem e o nervosismo começa a tomar de conta dos candidatos. Com sala de aula lotada, porque a frequência também reflete o compromisso dos candidatos, os cursinhos preparatórios acabam montando um esquema de aula específico para o Enem. Nessa edição de 2014, recorde de inscritos, são mais de 9 milhões de pessoas cadastradas no site oficial do Enem. Durante dois dias, os candidatos ao Enem terão que desenvolver a redação e 180 questões de múltipla escolha, divididas igualmente entre quatro áreas de conhecimento. Ciências humanas, ciências da natureza, matemática e linguagens. Motivo de sobra para tanto nervosismo. A gente não dorme, a gente não come, é só pensando e estudando. E com medo das concorrências, que são muitas. Esse professor de redação, por exemplo, explica que com a proximidade do exame, os candidatos estão ainda mais eufóricos. E quando o assunto é a prova de redação, aí o bicho-papão aparece. Na realidade, essa ideia de bicho-papão com relação à redação é um reflexo do nosso sistema de educação. Infelizmente, né? Se a gente for analisar de um modo geral, a questão nacional da educação pública no país, né? E a falta de prática de produção textual. Realmente, os meninos, eles estão produzindo quando eles sabem que tem que fazer o vestibular, mas às vezes eles deixam para a última hora. Então, acaba por se tornar algo assim não muito comum da realidade deles. E aí, nós como professores em Teresina, nós como professor de redação, tentamos reverter essa imagem de bicho-papão, imprimindo neles essa prática cotidiana. Entre tantos candidatos ao Enem, Brenda Soares vai participar pela terceira vez. As duas primeiras foram apenas por experiência, mas essa edição de 2014 tem peso diferenciado. E para corresponder à tamanha cobrança, todos os sacrifícios foram cumpridos criteriosamente. Na escola mesmo, a gente é muito treinado a fazer questões extensas, longas, para a gente não ficar tão cansado. Você abdicou de muita coisa para se sentir preparada para ela? Sem dúvida, de muita coisa mesmo. De tudo, qualquer tipo de lazer, saída com amigos, família, às vezes. De tudo. Vamos a estudar e estudar. Para quem se prepara para o Enem e não quer deixar que o nervosismo bote tudo a perder, o professor Roger Almeida sugere as dicas. É importante que ele dê muita atenção à produção de texto, à leitura dos textos de apoio é fundamental. Fazer uma boa relação dos textos de apoio com a frase delimitadora. Sempre eles vão perceber isso, os textos de apoio, a frase delimitadora. A partir daí, procurar expandir as informações que lá estão com o repertório deles. Fazer uma planificação textual. É fundamental que eles façam uma planificação textual. Do que eles vão colocar na introdução, do que eles vão defender de maneira clara, coerente. O que vai ser utilizado como justificativa para essa tese apresentada. E até chegar à conclusão que é um momento também muito importante.